Olá, meu nome é Eduardo Valério, eu sou do Instituto Federal Quintaliense, faço curso técnico de segurança do trabalho e hoje eu estou aqui para apresentar um resumo expandido denominado Riscos Ergonômicos e Sintomas Ostomusculares em Técnicos Administrativos de uma Instituição Federal de Educação. Então, primeiramente, eu quero fazer um embasamento teórico e depois apresentar as nossas devidas análises de artigos e os nossos devidos resultados. Bem, os DORT afetam uma grande variedade de ocupações e são reconhecidas como as principais incapacidades e os principais responsáveis por danos à saúde do trabalhador. Os fatores de risco dos DORT são compressão mecânica, força excessiva, movimentos repetitivos, movimentos rápidos, direção dos turnos de trabalho e posturas inadequadas. Bem, deste modo, observe-se que os técnicos administrativos têm a tendência e podem estar expostos aos riscos de DORT devido ao uso do computador como a sua principal forma de trabalho, como a sua principal ferramenta de trabalho. Bem, portanto, o objetivo dessa pesquisa foi identificar os riscos ergonômicos e a prevalência de sintomas ostomusculares dos postos de trabalho dos técnicos administrativos. Bem, o método utilizado para avaliar os dados foi a revisão sistemática, onde foram analisados artigos científicos disponibilizados na internet e coletada todas as evidências empíricas buscando identificar os riscos ergonômicos e os DORT em técnicos administrativos. Bem, a base de dados utilizadas foi o Google Acadêmico e foram empregados critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão foram ser em idioma em português, artigos publicados a partir do ano de 2010 e combinação de palavras-chave. As palavras-chave foram riscos ergonômicos em técnicos administrativos e ergonomia em técnicos administrativos. Bem, a partir da pesquisa com as palavras-chave foram encontrados 282 artigos, onde após realizada a leitura do título e um pouco do resumo, foi possível obter 43 artigos. E posteriormente foi realizada a leitura de todos os resumos e 28 artigos foram excluídos por não estarem ligados ao tema. Bem, deste modo, restou 15 artigos. E desses 15 artigos foram analisados e foi constatado que os principais riscos ergonômicos são posturas inadequadas, relacionamento interpessoal, mobiliário de trabalho e repetitividade. Bem, para avaliar os sintomas óssemosculares, em 14 dos 15 artigos foi utilizado o questionário nórdico de sintomas óssemosculares, o qual tem como objetivo avaliar os sintomas óssemosculares. Ele nada mais é do que um corpo humano dividido em regiões anatômicas, onde o entrevistado, a pessoa que vai responder o questionário, o técnico administrativo, ele deveria apontar a região que mais sentiu dor, que mais tem prevalência de dor nos últimos 7 dias, nos últimos meses, etc. Bem, desta forma, observou que a maioria dos artigos vai apresentar dores na coluna lombar e na cervical e no ombro. Muitas vezes, existe a necessidade de executar movimentos de repetição, ou seja, trabalhar em uma mesma posição, sendo que esta, posteriormente, vai ocasionar uma sobrecarga do sistema moscasquelético, o que vai colaborar para o surgimento de dor. Então, por exemplo, se o trabalhador tem um mobiliário de trabalho ruim, se ele tem posturas inadequadas, se ele não coloca o computador na linha certa, se ele não tem uma cadeira adequada, a tendência dele relaxar a sua postura e ter dor na coluna e, consequentemente, ter dor na cervical e no ombro é muito alto. Por isso que essas regiões anatômicas, elas muitas vezes vão estar juntas, elas vão estar interligadas, porque são os dois mais comuns de técnicas administrativas devido ao uso excessivo do computador como ferramenta de trabalho. Bem, assim, em todas as publicações, os sintomas dos musculares tinham prevalência superior a 70%. Portanto, seria importante que as instituições implementem medidas para prevenir os sintomas de dor como fornecimento de mobiliário de trabalho adequado, assim como a realização de treinamentos sobre os riscos ergonômicos. Bem, a partir dessa revisão, foi possível identificar a alta prevalência de dor osso muscular e as regiões mais acometidas e os riscos ergonômicos mais profundos. Sendo assim, medidas preventivas, como fornecimento de equipamentos, mobiliários de trabalho adequado e treinamentos sobre os riscos ergonômicos devem ser realizadas para melhorar as condições de trabalho e evitar os sintomas de dor osso muscular. Bem, assim eu termino a minha apresentação. Ficarei muito grata e obrigada.